Ok, ok. E a justiça acabou batendo o martelo. O juiz determinou uma pensão para a Rosemíria, que é a viúva, mãe dos filhos do Gugu Liberato, direto do Rio de Janeiro, ao vivo, direto do Rio. Léo Dias, o que é que só você sabe dessa pensão para a Rosemíria, a viúva, mãe dos filhos do Gugu Liberato? Exatamente. É uma notícia que avalou essa sexta-feira. O juiz da nona vara de Família e Sucessões do Foro Central da capital de São Paulo determinou, deferiu um pedido de pensão alimentícia no valor de 100 mil reais. É isso aí, 100 mil reais por mês para a Rosemíria de Mateu, que é a mulher, que é mãe dos filhos de Gugu Liberato. Ela conseguiu essa decisão e o juiz explicou o porquê dessa decisão. Ele disse que esse é o mesmo valor destinado ao sustento da mãe do Gugu, Maria do Céu. E por isso ele determinou esse valor até que seja definido o espólio, seja definido para quanto cada um vai receber de fato. Por quê? Segundo a decisão do Gugu, Rosemíria não teria direito a nada. Mas ela requer, na justiça, o direito de ser considerada mulher de fato de Gugu Liberato. Esposa e viúva. Por isso, não teria como não ter direito. Só para você ter uma noção, Nelson, aqui na lei brasileira não tem como você deserdar uma pessoa. Se você tiver um filho e não quiser deixar nada para ele, não tem como. A justiça brasileira obriga sim, na hora do espólio, a você pegar parte do dinheiro deixado por você e dar a seu filho. Só se você fizer isso e a divisão em vida. Por isso que, uma vez considerada mulher de fato de Gugu Liberato, Rosemíria teria direito sim à parte do valor que ele deixou. Olha, nós procuramos ainda a assessoria de imprensa do Gugu Liberato, que ela disse que mais uma vez não vai se pronunciar sobre esse assunto por respeito aos filhos do Gugu. Pode falar aí, gente. Não, Léo, eu tenho um detalhe. É que fala 100 mil, realmente você falou bem logo no início do programa. É um valor realmente expressivo. Considerável. Mas se ela tem que pagar o condomínio lá da casa, tem que pagar, ela vai pagar a faculdade dos três filhos, tem as despesas, né? Porque ela está vivendo nos Estados Unidos. Não, mas os filhos também têm a grana deles, né? Tem também. Esse 100 mil seria para os gastos dela, né? Dela, pessoal. Pessoal dela. Mas se ela tiver que pagar tudo isso também. Pessoal dela, sem ter que pagar as coisas do filho, né? Porque os filhos têm o dinheiro. É importante precisar que os filhos têm um valor para eles, né? Agora, Léo, tem um outro detalhe importante também é o seguinte, olha. Pera aí. A justiça... Ele tem um valor para se sustentar, né? Fale, fale. Tem um seguro de vida do Gugu Liberato de 15 milhões. Será que já fizer o plano, já estabeleceu, vai pagar essa grana do seguro de vida? Mas o seguro de vida está em nome de alguém. Está no nome dele, né? Quando você faz o seguro de vida, você coloca o nome de uma pessoa. De uma pessoa. E como é o nome de quem? Está no nome da irmã, da mãe. Provavelmente não está no nome dela, né, Flávia? Pelo que a gente pôde ver. E assim, o que surpreendeu a todos, isso é motivo até hoje da discussão, nas rodas, de conversas que a gente tem pelo Brasil. Fora é, o Gugu era sim, de fato, uma pessoa muito generosa. Todos concordam com isso. Todos sabem que Gugu era uma pessoa generosa. Agora, o motivo pelo qual o fez não citar o nome dela, aí sim que é o grande mistério disso tudo.